Aí Parmênides chegou lá e falou Não, o ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser de maneira alguma. Eu não entendi o que ele falou. Parmênides é um dos filósofos pré-socráticos mais importantes da história da filosofia. Isso porque ele foi o primeiro a postular uma espécie de ontologia, ou do estudo do ser. Eu já te explico. E antes da gente seguir aqui com o conteúdo, eu quero fazer pra você um convite. Segue a gente lá no Instagram, no arroba Filosofares. Tem mais conteúdo de filosofia de maneira leve, didática e bem-humorada. Além disso, semanalmente você também pode receber por e-mail um conteúdo exclusivo da nossa newsletter gratuita. É só você se inscrever também no link que tá aqui na descrição do vídeo. Parmênides, como eu disse, é um filósofo pré-socrático, anterior a Sócrates e que volta o seu pensamento para a natureza. Tanto é que o texto dele que chegou até nós, o poema chamado Sobre a Natureza, versa sobre o nosso conhecimento das coisas a partir da razão e do sentido. Inclusive, eu já produzi aqui no canal alguns vídeos sobre o Parmênides, mas ainda faltava esse detalhe, que na verdade é o cerne de sua filosofia. O axioma que resume praticamente o pensamento dele. O ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser de maneira alguma. Tá, eu sei que provavelmente você não entendeu nada, mas eu tô aqui pra tentar te explicar. Parmênides viveu ali entre os séculos 6 e 5 antes de Cristo. Ele viveu e formou também uma escola em Eleia e disse que ele foi apresentado para a filosofia por um pitagórico. Ou seja, havia também ali já um background na filosofia dele do pensamento de Pitágoras, que de alguma forma também era bem intelectualista. Parmênides usa de uma espécie de mitologia para tentar introduzir a sua filosofia, a sua visão em relação à verdade. Ele conta que a deusa, num carro puxado por muitos cavalos, o conduz a um caminho que o levaria à verdade. Eles teriam que passar por um pórtico, por um portão, mas dentro desse portão, passado essa primeira fase, ele iria num caminho que ele se bifurcava. Eu já expliquei isso aqui no vídeo sobre Doxa e Episteme, eu vou deixar eles aqui em cima pra vocês conferirem. O que eu disse lá é que um desses caminhos era o caminho da opinião, e portanto o caminho da mentira. Ele se bifurcava, mas ele não era um caminho confiável, porque ele passava pela via dos sentidos. O outro caminho, o caminho confiável, é o caminho da razão, ou o caminho pelo qual a gente passa, usando a razão para determinar o conhecimento das coisas. E, portanto, à primeira vista vai parecer bem absurdo o que ele vai dizer, mas se você confiar na razão, segurar firme na mão dessa deusa, você chega até a verdade. A verdade revelada por esse caminho é essa frase, ou esse axioma, que eu disse aqui no começo do vídeo, e que à primeira vista pode assustar. E por isso a gente vai voltar a ele, dividindo eles em partes. Ele vai dizer o seguinte, o ser é, e o não ser não é. Ele coloca aqui em lados opostos, o que é o ser, e o que é o não ser. Inclusive de forma absoluta. Tudo o que existe é o ser, e o que não existe passa a ser reconhecido como o não ser. Ora, se eu consigo pensar, dizer, discursar sobre alguma coisa, ou seja, se isso passa pela minha cabeça, pelos meus pensamentos, tudo o que está aqui no âmbito da razão, portanto, existe. Dessa forma, tudo o que eu penso, tudo o que é pensável, é também existente. E o oposto, aquilo que eu não consigo pensar, não consigo dizer, se enquadra como não ser. Então, pensar e ser se coincidem. E o não ser não pode ser pensado. Mas quando a gente fala, ah, estou pensando em nada, não significa que a gente não esteja pensando em alguma coisa. Mesmo que eu fale, ah, mas eu consigo pensar o nada. Quando eu coloco esse artigo antes do nada, já estou dando a ele uma existência, já é alguma coisa. Para agora, tenta fazer um exercício. Tenta pensar no nada. Provavelmente você vai me descrever uma sala branca, alguma coisa preta, um lugar vazio. Todas essas coisas existem. Sala, branco, preto, lugar. Tudo isso é existente. Então, voltando à frase, o ser é tudo que existe, o não ser é aquilo que não existe. O ser é e o não ser não é. Então, o ser, ele é e ele não pode não ser de maneira alguma. O que isso significa? Ele não pode deixar de existir. Vou dar um exemplo que eu costumo falar com os meus alunos. Imagina que você está lá procurando um par do seu sapato, da sua meia e fala, nossa, mas isso sumiu. Não é possível. Isso não está em lugar algum. É claro que você sabe que isso está em algum lugar. Não foi para o nada, ou para a não existência, ou não sumiu, de repente. Ele está em algum lugar que você não consegue encontrar. Da mesma forma, o não ser não é e não pode ser de maneira alguma. O que você também não pode dizer o contrário. Quando você encontrar essa meia, esse sapato falava, nossa, apareceu do nada. As coisas não aparecem do nada e elas também não somem para o nada. Não há uma transferência entre esses dois lugares, porque a gente sabe que não é lugar. O nada não pode ser lugar. Mas não há transferência entre essas duas situações, justamente porque o ser não pode não ser e o não ser não pode ser de maneira alguma. Assim, Parmênides é o filósofo pré-socrático da ontologia, que ele é o primeiro a teorizar sobre essa doutrina do ser. E aí ele determina que esse ser é o arqué dele. E se você não sabe o que é arqué, aqui mais um vídeo. Mas, rapidamente, é o princípio fundamental da realidade. Ou seja, cada coisa que existe, antes que exista com algum atributo, com alguma qualidade, ela primeiro precisa vir a ser, vir a existir, estar na existência. Portanto, antes de uma casa ser casa, ser branca, ter janelas, ser alta, ser espaçosa, ela primeiro precisa ser, existir. Outras coisas o Parmênides diz sobre o ser. Entre as mais importantes, ele dá algumas características. A primeira delas é que ele não pode ser gerado, porque se ele for gerado, ele estava, de alguma forma, na não existência e passou a existir. Portanto, é preciso que ele sempre exista. Para ele não há passado, não há futuro e não há mudança. Outras características são, ele é esferiforme, uno, não gerado, incorruptível, não tem passado nem futuro, é presente eterno, imutável, imóvel, completo, perfeito. E é por isso que esse filósofo é colocado de forma antagônica a Heráclito, outro filósofo pré-socrático, só que nesse caso ele fala que tudo muda. Se para Heráclito tudo muda, para Parmênides nada muda. Essa é uma história para outro vídeo, então eu já vou terminando por aqui, agradecendo a presença e a companhia de vocês. E se você chegou aqui no final do vídeo, gostou do nosso conteúdo, e está pensando, eu queria muito que isso chegasse a mais pessoas, é só você se tornar um filosofrente. Apoie a gente na nossa campanha do apoia.se barra filosofares, e lá você pode conhecer o nosso projeto, escolher uma das faixas de valores, e também as suas recompensas. E uma coisa especial, com o valor de um pão de queijo por mês, você já contribui muito, e ainda tem acesso a um podcast exclusivo para apoiadores. E também agradeço por você chegar até aqui, não se esqueça de olhar os links aqui na descrição do vídeo, e também clicar nessa estrelinha do apoia.se aqui do lado, e se você quiser continuar aqui no canal, aqui em cima tem um vídeo muito interessante, escolhido para você. Por hoje é só, a gente se vê numa próxima, tchau! Tchau!